Beleza? Vamos aqui para o estágio 2 da Kikauki. Vamos lá! 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 Vou voltar aqui para pegar a segunda engrenagem para ser partido. Estou indo para pegar uma engrenagem para ser partido. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Beleza. Próximo vídeo então a gente faz aqui o estágio 3. Valeu por ter assistido e até a próxima.